Oi pessoal, eu sou o Gabson da família Maria Clara JP e hoje eu estou muito feliz porque eu vou levar o JP para tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus, né filho? Aham, e gente, eu estou muito ansioso porque essa garota vai ficar imune contra o coronavírus e aqui na Flórida, quem já estiver com a vacina, pode ficar sem a máscara, então finalmente eu vou estar livre dessa máscara Então, após a gente tomar a vacina, a gente também vai aproveitar e cortar o cabelo, né filho? Meu cabelo está grande, o JP também Gente, o cabelo está gigante Então, vamos lá gente, acompanha a gente nessa, vamos! Estamos no caminho do local de vacinação e eu não estou vendo o movimento Não estou vendo o movimento nenhum Será que está tão vazio assim? Estou sentindo o JP meio nervoso, hein filho? Bom gente, até agora o negócio é bem organizado Tivemos a primeira parada e perguntaram se era vacina ou teste Falei que era vacina para o João Pedro Recebemos aqui um cartãozinho E um botão Olha que botão brinchinho Vamos ver agora, né? Vacina para o João João Pedro está meio nervoso, hein? Aqui, a gente está com uma filhinha aqui de quatro carros Está bem tranquilo Até agora está bem tranquilo Tem várias linhas de vacinação Acho que quando eu chegar lá e falo que é menor Eles vão falar que só pode a vacina da Pfizer Que é a única vacina recomendada para menor de idade Entendeu? Duas doses A primeira vai ser hoje Daqui a 21 dias toma a segunda dose A gente está aqui aguardando Então aqui a vacina é dentro do carro É vacina o que, filho? Vacina drive-thru Que a gente passa lá e eles... Isso aí Deixe seu like pelo JP com medo da vacina Bom, gente, o JP já tomou a vacina dele Agora a gente está aqui na área de observação Cadê, João Pedro? Cartão de vacinação preenchido A primeira dose foi hoje Daqui a 21 dias vai tomar a segunda dose Entendeu? E a gente, João Pedro, mais duas semanas Para ficar imunizado contra o coronavírus Então, gente, é muito importante Se a vacina estiver disponível Nem pense duas vezes É melhor você ser imunizado Do que contar com a sorte De que o coronavírus não vai te pegar Claro que a gente faz nossa parte, entendeu? Usar máscara, álcool em gel Aqui nos Estados Unidos já está liberado Você não usar máscara Pelo menos na Flórida Se você já estiver com as duas doses imunizado Tem lugares que não é mais obrigatório Você pode usar se quiser Mas não é obrigatório usar Eu acho que ainda vou manter Essa regra de a gente usar máscara Até porque não evita só o coronavírus Evita outros tipos de gripe Entendeu? É isso aí E agora nós vamos fazer um sorriso aqui Eu e o JP Para a gente ver o antes e o depois do corte de cabelo Então, vamos lá, João Pedro Então, pessoal Acabamos de sair agora do corte de cabelo Quem ficou mais bonito? Vou tirar meu óculos Para ver se está parecido Ó, ele, JP Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um vídeo bem curtinho da vacina do João Pedro Falou? Tchauzão! Tchauzão!